E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seguimos a nossa saga dos carros mais bonitos dos anos 90, parte 3. Vamos lá? Como sempre, a partir da parte 3 dessas séries de vídeos que venho fazendo, de carros mais bonitos da Fórmula 1, capacetes mais bonitos, a composição das listas, a partir de agora, é feita pelos modelos mais pedidos por vocês, nos comentários dos vídeos parte 1 e 2. Então, para começar esses modelos mais pedidos, nós vamos para a temporada de 1993 e os carros pretos que a Sauber colocou na pista nessa temporada, no ano de estreia da Sauber na Fórmula 1, o Sauber C12. Um carro que, para uma equipe que estreava na Fórmula 1 ali naquele momento, estava bem à frente de muitos carros de equipes já tradicionais no grid. Em termos de desenvolvimento, um carro com um desenho bem limpo, com o desenho do nariz em curva, o que já era um conceito aplicado por várias equipes, ali no início dos anos 90, mas o da Sauber era diferente daquele padrão mais utilizado. O nariz tinha uma curvatura mais suave e o bico era bem fino, com a ponta passando um pouco da asa, se assemelhando muito ao bico de uma garça. Era um desenho bem bacana e, considerando esse desenho geral do carro, com a carenagem toda preta, somente as asas em branco, praticamente sem patrocínios, que era a configuração utilizada no início da temporada, deixou esse carro, na minha opinião, um dos carros mais bonitos da década de 90. E um detalhe bem interessante, que se destacava muito nesses carros da Sauber de 1993, fica por conta das cores dos retrovisores. O carro pilotado pelo alemão Karl Wendliger tinha os retrovisores verde-florescente, e o carro pilotado pelo finlandês JJ Leto tinha os retrovisores vermelhos. Eu gostava mais do carro do Wendliger, com os retrovisores verdes. Chamava demais esses retrovisores verde-florescente no carro preto, dentro das pistas da Fórmula 1 da época. O C12 era impulsionado por um motor Sauber e o Humor V10, que na realidade era um motor Mercedes. Sendo essa a reentrada da Mercedes na Fórmula 1, desde a sua participação lá nos anos 50, na era Fangio. Foi desenvolvido pelo experiente engenheiro britânico Harvey Postleway, que já tinha trabalhado em várias equipes na Fórmula 1 desde os anos 70. Inclusive na equipe Fittipaldi, ali na virada dos anos 70 para os anos 80. Marcou 12 pontos na temporada de 1993 e colocou a Sauber em uma boa sétima posição no Mundial de Construtores na sua temporada de estreia. No episódio anterior eu trouxe o Ferrari 643, o carro da Ferrari da temporada de 1991, que na minha opinião é a Ferrari mais bonita que a escuderia italiana levou para a Fórmula 1. Mas a Ferrari lançou no decorrer de toda a sua história vários outros carros muito bonitos, que chamaram muito a atenção e foram inovadores. E um dos mais pedidos nos comentários dos vídeos anteriores é o Ferrari F93A, o carro da Ferrari da temporada de 1993. Esse carro da Ferrari é muito interessante, porque ele foge um pouco do padrão que os carros vinham utilizando. Normalmente, ali no ano de 1993, ou os carros tinham o nariz curvo ou tinham o nariz alto, com o bico tubarão. No caso do F93A, o nariz do carro era curvo, mas ao mesmo tempo já era elevado. A frente do carro ficava alta do chão e a ponta do bico era fina, contrariando o padrão dos carros com o bico elevado, que tinham o bico mais alto e mais largo. Era um conceito bem interessante, que acabou deixando o carro muito bonito e diferenciado dos demais ali na temporada de 1993. E outra coisa que distoou bastante do padrão dos carros da Ferrari no decorrer da sua história foi aquela faixa branca que circulava o habitáculo do piloto e se estendia para a parte traseira do carro, passando pelo cofre do motor. E estes detalhes, somados à cor preta das asas dianteira e traseira, acabou resultando em uma combinação muito bacana e um carro bem específico da Ferrari, que ficou marcado para quem acompanhou a F1 ali no início dos anos 90. O F93A, equipado com um motor V12 da Ferrari, foi outra obra projetada pelos engenheiros Steve Nichols e Jean-Claude Migiot, somou 28 pontos e colocou a Ferrari na quarta posição do Mundial de Construtores de 1993. Não conquistou vitórias, mas fez três pódios no decorrer da temporada, dois com o francês Jean-Alesi e um com o austríaco Gerhard Berger. Nos vídeos anteriores eu falei que no decorrer dos episódios dessa série daria tranquilamente para fazer um top 5 só com carros da Jordan. E para mantermos essa média de pelo menos um carro da Jordan por vídeo aqui na série dos carros mais bonitos dos anos 90, eu vou trazer aqui hoje o Jordan 196, o carro da Jordan da temporada de 1996. Mas não a versão em amarelo, A versão que impressionou mesmo na temporada de 1996 foi a Dourada. Esse sim ficou lindo demais. O Jordan 196 foi o primeiro carro da Jordan com patrocínio master da Benson & Hedges, que seria patrocinador da equipe por muitos anos a partir dali. É um carro com linhas bem simples, com um design bem limpo, já seguindo o padrão do bico tubarão com um nariz elevado, mas era um nariz mais arredondado, não tão agressivo quanto o nariz que a Benetton utilizava, por exemplo. Tinha as laterais do habitáculo do piloto já mais elevadas, para proteger o piloto de lesões no pescoço em batidas laterais. E a cor dourada, com detalhes em vermelho e preto, completou esse conjunto que ficou entre os mais bonitos da Fórmula 1 dos anos 90, sem dúvida. O Jordan 196 era impulsionado com um motor V10 da Peugeot, é mais um belo projeto do nosso já conhecido Gary Anderson, que fez vários carros bonitos no decorrer da história da Fórmula 1, principalmente pela Jordan, foi pilotado pelo inglês Martin Brandl e pelo brasileiro Rubens Barrichello. Fez um total de 22 pontos no decorrer da temporada de 1996, ficando na quinta posição no Mundial de Construtores. Eu trouxe no vídeo dos carros mais bonitos dos anos 90, parte 2, o MP4-8, o carro da McLaren da temporada de 1993. E muita gente me enviou mensagem pedindo para trazer para cá outro modelo marcante da McLaren ali do início dos anos 90, o MP4-6, o carro da McLaren da temporada de 1991, ou o mais conhecido como o carro do tricampeonato mundial do brasileiro Ayrton Senna, aquela McLaren que rendeu ótimas disputas na pista com o FW14 da Williams. O MP4-6 é um carro que chama a atenção, pois ele mudou bastante o conceito em relação aos seus antecessores. O MP4-4 de 1988, que eu já trouxe em vídeos aqui no canal, ainda integrava a era turbo, o conceito era totalmente diferente. Depois veio o MP4-5 e o MP4-5B, que parecia ser o MP4-4 adaptado para motores aspirados. Não parecia ser um projeto novo que havia sido feito para aquela mudança de era. O carro continuava ainda bem baixo, o bico continuava largo, aquele bico de pato dos anos 80. As passagens de ar dos sidepods eram enormes, e a carenagem parecia que ia sair voando quando o carro passava na pista. Não era bacana esse carro, das temporadas de 89 e 90. E aí, em 1991, sim, a McLaren colocava na pista um carro totalmente construído para a era dos motores aspirados. O MP4-6 era um carro maior, mais alto, o bico ficou mais comprido e mais fino, o que deixava o desenho mais aerodinâmico, as passagens de ar ficaram melhor desenhadas nos sidepods, o carro ficou mais imponente na pista, foi a virada de chave da McLaren para sair do conceito dos carros dos anos 80. O MP4-6 foi projetado pelo Neil Watley, era equipado com um motor V12 da Honda, venceu oito provas na temporada de 1991, sete com o Senna e uma com o Berger, levou o título mundial de pilotos com o Ayrton Senna e título de construtores para a McLaren. Para quem diz que não adianta ser bonito e não vencer corrida, o MP4-6 é uma boa opção. E para encerrar o episódio de hoje, eu vou trazer aqui mais um carro de 1993. Eu acredito que a temporada de 1993 é a que mais tem colocado carros aqui nesses episódios. E também é um carro que muita gente me solicitou para trazer para cá. Eu estou falando do JS39, o carro da Ligier da temporada de 1993. A Ligier sempre teve como tradição utilizar a cor azul como cor predominante nos seus carros. E a cor azul em cima do desenho do JS39 ficou muito bacana. Um carro com um desenho bem padrão das temporadas de 92 e 93, já com o nariz em curva, em um desenho que se assemelhava bastante com o FW14 da Williams, mas vale um destaque para a parte superior do cofre do motor, na entrada de ar, no Santo Antônio, que avança um pouco sob a cabeça do piloto, parecido com o Jordan 191, que eu já trouxe aqui no episódio parte 1. E esse carro teve algumas variações na pintura no decorrer da temporada. Mas a pintura que mais chamou a atenção foi a que o Martin Brandon utilizou nas últimas duas provas da temporada, no Grande Prêmio do Japão e no Grande Prêmio da Austrália. Uma pintura camuflada em tons de azul, branco e preto. Com o nome do patrocinador, Gitane, misturado por baixo da pintura, assim como a silhueta da cigana, em preto, que é o símbolo da marca. Nas pinturas especiais utilizadas em carros de F1 no decorrer da história, essa é uma das mais bacanas que eu vi. O JS39 foi pilotado no decorrer da temporada pelo Martin Brandl e por outro piloto britânico, o Mark Blundell. Foi projetado por um dos nossos projetistas favoritos aqui do canal, Gerardo Carrouges, era impulsionado por um motor V10 da Renault, fez três pódios na temporada de 1993 e somou 25 pontos, colocando a Ligier na quinta posição no Mundial de Construtores. E eu conto com vocês nos comentários desse vídeo para selecionarmos mais cinco carros dos anos 90 para daqui a algumas semanas eu trazer para cá a parte 4 dos carros mais bonitos da Fórmula 1 dos anos 90. Grande abraço para todo mundo, até mais!